Bom dia, doutor. Bom dia. Como vai? Toque de toro. Tô tocando. Doutor, eu levantei às seis e meia da manhã e fui pegar o leite, encontrei uma garrafa de uísque no lugar do leite. Deixa eu ver o dia, comecei o mar. Fêmea de rinoceronte com cinco letras. Ábada. Ábada, muito bem. Viu, doutor? Eu levantei às seis e meia, viu, doutor? Fui pegar o leite, encontrei... Pergaminho velho. Palimpe, senhor. Palimpe, senhor é formidável, isso mesmo, senhor. Eu sei, eu sei que eu sou. Vamos, Isidoro. Eu tô indo, velho, não vai. Rei da Babilônia, termina com A-R. Nabo Palazar. Nabo Palazar. Muito bem, muito bem, Nabo Palazar. Mas, doutor, tenha paciência. Doutor, a minha filha tá com febre, doutor, e eu preciso de um médico. Ah, médico, é no sexto andar, sala 601, pelo elevador. Sim, sim, senhor. Não, não, não. Esse é reservado. O outro. É esse. Os senhores são da casa? Então, com licença, eu sou da IPTA. Trabalho no SPOD. Eu sou do POAPM. Não venha empurrar. Eu sou do TBC. Não é possível. Pra ele, funcionou. Ah, mas aquele lá vai ver que é do A, B, C, C, Cedilha, X, P, T, O, X, P, T, O, X, P, P, M, E depois fui pegar o Anastácio, entrei na fila e apareceu esse senhor aqui. É o brazo da Silva Marcio, seu criado. Muito prazer em conhecê-lo. Januário Tobias, às suas ordens. O senhor, por acaso, não será parente do senhor Sebastião Silva de Capivari? Eu sou Silva de Marcio e não conheço Capivari. Pois olhe, seu Marcio, é uma bela cidade. E o Silva de Capivari, gente muito boa. É, mas eu sou Silva de Marcio. Eu tô muito atrapalhado aqui com um negócio nosso. O senhor quer fazer um favor, seu... Januário. Engraçado. Que coincidência. O senhor é Marcio e eu sou Januário. Desculpe, senhor. O senhor quer ver uma coisa? Ó, Júlio, vem cá. Chama lá o Agostinho Setembrino. Temos mais um pra coleção. Sim, senhor. Desculpe, senhores, mas o senhor compreende e eu não... Apresento-lhes aqui o nosso amigo senhor Marcio. Eufrásio Marcio. Júlio de Oliveira, às suas ordens. Agostinho Denise, às suas ordens. Setembrino Vieira, às suas ordens. O senhor está vendo? Temos quase um calendário. O senhor precisa entrar pra esta repartição. Eu quero é sair dela. O caso é sério. Me desculpem, seus... meses do ano. Pois não, às ordens. Continue, seu moço. Pois é. Onde é que eu tava? Ah, minha filha tá com febre. Ah, então isto aqui não é comigo, não. É no quinto andar, na sala 512. Doutor. 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 Ah, malandinho, tem que fazer agora. Doutor. Não consegue aqui. Vai. Leva pra creche. Dá. Dá, 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 dá. Dá licença. Nós deixamos a Anastácia e quando voltemos não encontremos mais. Muito bem. Me faz o favor. Vê se ele está aí entre os outros. Chegaram esta manhã. Olha a Vitalina aqui. A minha vizinha lá da vida. Rrrr. Rrrr. Que idade cê tem? 45 anos. Brotinho, hein? Você tá louco, seu? Como é que o Anastácia se é encontrado aí? Como não? Pois é, aqui que eles são encontrados sempre. Mas o meu não tá aqui agora. Que idade tem ele? Quem? O senhor Anastácio? Quem mais podia ser? Eu não sei. Ele é de 1927, doutor. Então não é menor? Tem 24 anos. O que que o senhor tem na cabeça? Ele é pequeno, doutor, mas é o maior do mundo. Pode ser grande, pode ser pequeno, mas com 24 anos não interessa. Não interessa. Eu não tô querendo vender ele. É como se fosse meu filho. Eu quero vender uma garrafa de uísque que tá lá com ele. Ah, então o senhor está procurando o seu filho bêbado? Ele não bebe, doutor. Isto é, se ele bebe gasolina. Gasolina? Este é um caso difícil de se classificar. Eu não sei se devo mandar os senhores para a sessão de tóxicos ou de inflamáveis. Deixa ele mandar nós quando quiser. Manda, doutor. Trata-se de um caminhão. Modelo 1927, chamado Anastácio. Ah, caminhão? Mas isso não é comigo, cavaleiros. Esta sessão é de menores abandonados. Veículos, viaturas removentes, pavimento, térreo, sala 3. É um caminhão. Chamado Anastácio. Foi roubado. Com toda a mobília. A mobília era minha, doutor. Caminhão roubado? Quem é o proprietário? Sou eu. Sou eu. Seus documentos? Tá tudo aqui. Dá uma olhada aí. Eu. Vê se é esse. Se não for esse, é esse. E se não for esse outro, deve estar no meio desse aqui. Aqui atrás tem mais. Espera aí. Tira desse lado. Você não está fazendo nada, velho. É. Eu acho que é esse aqui, doutor. Não é esse aí? Espera aí. Esse é jogo de bicho. Acho que já está aí misturado. Não está no meio disso? Já está tudo aí. Quer procurar aí, doutor? Deve estar tudo aqui. Parem com isso! Está aqui. Aí. Esse aqui é o senhor? Perfeitamente. Quer ver? Sua carta de motorista. Aqui ninguém mexe mais. Então dá licença. E daqui que eu conserto. Chega! Também, doutor? Esse negócio está todo sorto. É esse mesmo. Abre para ver. Mas este aqui também é o senhor? Uhum. Quer ver, doutor? Aí. Enche esses questionários em seis vias cada um. Quer dar a minha botina, doutor? Obrigado. Ali. Que fila é aquela, doutor? É a fila para entrar na fila, para encher os questionários. A minha mobília. A minha mobília. Deu a louca, no velho. A minha mobília. 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 Vá embora daqueles que eu fique louco. A minha mobília. Dá um copo aí. Dos grandes. Três dedos de pinga. O Anastácio. Dois dedos internados. Bota a vermute aí, ó. Onde será que eles foram parar? Tem conhaque aí? Bota então. Põe vinho do porto pra adossar esse negócio. Uma colher. Cê tá louco, eu não. Cê não é dono da mobília? É, meu amigo. Sim, senhor. Olá. Só o frejum. Dá um sanduíche aí, de salsicha. Ih, rapaz. O Guada pegou um cachorro guiando um caminhão ali perto do posto. Está dando uma bronca desgraçada. No Douro, isso. O que é que cê viu? Cachorro guiando caminhão. Tinha uma mobília dentro? Sim. Onde é que cê viu isso? Logo ali. Atrás do posto de gasolina. Vamos pra lá, rapaz. Anastácio, Anastácio. É, rapaz, quem é você? Sou o presidente da república. Eu sou o Mussoló. Sai, sai, sai da frente. Minha mobília. Anastácio, por que você fez isso comigo, Anastácio? Outra vez que você sair, me avise pra onde você vai. Até na polícia nós fomos te procurar. Quem é o dono do caminhão? Quem é o dono do caminhão? É de manhã vou trabalhar.